O jogo foi acirrado entre a equipe do São Benedito do Rio Preto, anfitriões e a equipe visitante do Botafogo de Urbano Santos. Ambos os times souberam marcar bem o adversário. Os goleiros também tiveram bastante trabalho durante o jogo. Em um bate e rebate, logo sai o gol do Botafogo de Urbano Santos, ainda no primeiro tempo, e fez com que a pressão dos donos da casa aumentasse no segundo tempo. Mas o resultado ficou mesmo em 1 a 0 para os visitantes. Falando do gol, primeiramente, é sempre bom a gente sair na frente, no placar. E o decorrer da partida começou a se desenhar a partir daquele gol. A gente vem para jogar fora, a gente quer no mínimo levar o empate para casa. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol e se manter focado ali, determinado, com um jogo bem duro, bem pegado. E é isso aí, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. A gente só tem a agradecer a todo mundo aí. Ok. Teve algum momento difícil do jogo, alguma marcação pesada do outro time, do adversário? Bastante. Da minha parte, então, eu posso dizer que, no certo decorrer do tempo ali, no final da partida ali, eu senti ali que eles caíram mais pelo meu lado, até pelo... eles perceberam o meu cansaço. Eu acho que eu também já sou um cara mais com a idade um pouco elevada, né? E eles, eu acho que perceberam e caiu um, dois por ali, no final do jogo. Foi bastante cansativo, mas é isso aí. Graças a Deus, deu certo, né? Com o resultado, o São Benedito do Rio Preto já pensa em rever a situação nos próximos três jogos para buscar a classificação. E a gente começou até que bem, né? No jogo. O Botafogo ganhou uma intensidade depois, a gente conseguiu recuperar novamente. Felizmente, felizmente, saiu um gol. Mas, é nossa primeira competição, né? Aqui na cidade. É nosso primeiro copão depois de décadas aqui na região. E é isso aí, é levantar a cabeça. A gente vai treinar muito mais para a gente chegar com tudo e buscar a classificação aqui dentro da nossa casa e também fora. Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo, sim. Temos dois jogos fora e em casa e a gente vai buscar esses jogos, com certeza. Eu confio no nosso grupo, a gente vai buscar. O público de São Benedito do Rio Preto marcou presença hoje no jogo. Isso pode influenciar daqui para frente a vocês conquistarem resultados positivos? Claro que sim. Todas as vezes que a gente joga aqui é sempre casa cheia, né? A nossa população é uma população que ama muito esporte. E a gente espera que eles cheguem muito, muito mais pessoas para nos apoiar cada vez mais. Para colaborar com a nossa vitória dentro de campo também. É um jogador a mais. No seu ponto de vista, em qual momento foi mais... Onde o outro time marcou mais vocês? Qual momento foi mais difícil que vocês conseguiriam avançar? É... Eu acho que nos 15 minutos de jogo, né? O Botafogo começou a ganhar nosso meio e a nossa esquerda. Começaram com boas triangulações também. E aí nessas triangulações a gente acabou errando, né? Mas é isso aí, é bola para frente. Levantar a cabeça que a gente vai buscar essa competição. Para quem apoia o São Benedito do Rio Preto.